Jogos como Clash Royale, Brawl Stars e Clash of Clans, você provavelmente já conhece. Mas, recentemente a Supercell lançou um novo jogo, o Squad Buster. E nós vamos jogar ele hoje pela primeira vez. Vamos lá, mexa o seu bárbaro. O jogo começa comigo em cima de uma plataforma e a gente pode mexer o nosso bárbaro. Ah, eu uso essa bolinha do lado pra gente ir mexendo pelo mapa. Tem um esqueleto aqui na frente. Pera, eu tenho que bater nele. Vai, ataca, ataca. Acabamos com o esqueleto e eu consegui juntar algumas moedinhas. Compre baús com moedas para aumentar o seu esquadrão. Isso porque agora eu sou apenas o único bárbaro. Eu tô sozinho nessa briga. E se eu encontrar alguém com mais força que eu, provável que eu perca. Então se eu usar esses baús aqui da frente, a gente pode escolher um novo personagem pro meu esquadrão. Tem o El Primo. Ele é mexicano e tem muita saúde e menos ataque. Também temos o bárbaro, que ele tem muita vida, muito ataque. E ele é um lutador de ataque e causa dano bem próximo. E aqui embaixo, trancado, tem um carinha chamado Colt. Parece que ele é tipo um ADC. Ou melhor dizendo, um arqueiro. Ele atira de longe. Mas a gente não pode escolher ele. Então como eu já tenho um bárbaro, eu vou pegar o El Primo agora. Beleza. Seu esquadrão está ficando mais forte. Bom, agora a gente pode continuar com a ajuda do meu caro amigo El Primo. E eu com meu pequeninito bárbaro. Pera aí, a gente pode segurar pra usar o turbo. Deixa eu usar pra ver o que acontece. Tô segurando. Ah, a gente bate mais rápido quando tá com o turbo. É isso? Na verdade, não, ó. Eu tô parado. Eu acho que o turbo me deixa um pouco mais forte, um pouco mais rápido. Compre mais baús para aumentar no seu esquadrão. Como agora já temos duas pessoas, se eu bater nesse baú aqui agora com a moeda que a gente tem, eu posso comprar mais um. A Rainha Arqueira e a Bruxa estão bloqueadas. Mas a gente pode pegar o Greg. Ele corta árvores pra gente conseguir ganhar recursos. Vamos liberar ele então. Você ganhou o Greg. Ele corta árvores. Só isso que ele faz, será? Não é possível. Vamos controlar o nosso esquadrão agora pra ir atrás daquela árvore. É sério que eu vou brigar com uma árvore? Eu achei que era mentira, cara. Vamos usar uma do turbo pra gente bater um pouquinho mais rápido. Foi! Além de ganhar dinheiro, eu ganhei um pouco de gemas também. Gemas? Tudo pronto pra caçar gemas? Olha, eu acho que eu tô tudo pronto sim, mas eu não sei o pra que que a gente vai usar elas ainda. Ah! No centro do mapa tem uma mina pra gente pegar. Mas é aí que entra a parte mais perigosa do jogo. Porque outros jogadores também estão atrás daquela gema. Ih, galera, começou o contador. Parece que eu tô competindo contra jogadores online. Na verdade, como esse aqui é um tutorial, eu tenho que proteger aquela gema. Pera, vamos pegar ela? Eu tenho que bater? Quanto mais eu bato, eu acho que a gente consegue roubar ela, se eu não tiver errado. É isso? Na verdade, não. A gente tem que bater nos inimigos que tá em volta de mim pra eu proteger aquela gema e não deixar eles pegarem. Tá, deu pra gente acabar com aquele carinha verde. Tem mais outro aqui atrás. Ah, eu achei! Ali em cima tem um esquadrão que tá competindo comigo. Vou só acabar com esse carinha verde. Eu acho que eu vou voltar aqui pra pegar... Uh! Peguei! Abri todos os baús que tinha. Dá pra gente abrir mais alguns, ó. Tem essa árvore dourada que a gente pegou um pouco mais de gema. E ali do lado, a gente pode abrir mais um baú antes que a gente esteja atacado. Vai abrir esse baú. Ah, acabou o tempo! Parece que a gente venceu. Ficando em primeiro lugar, coletando 43 gemas. E esse, meus amigos, é o Squad Buster. Depois de ter aprendido a jogar um pouco melhor o jogo, faltava eu criar a minha conta, colocando o meu nick, que era Alexei, óbvio. Depois de vencer aquela batalha, a gente voltou aqui pra esse spawn. É como se fosse um centro da minha vila. Quem joga Clássio Africanos vai entender por que eu falei isso. E a gente pode liberar alguns upgrades, como dá pra ver aqui atrás, pra ficar um pouco mais forte. Top! Eu só quero mudar uma configuração, porque ficar clicando naquela bolinha é muito chato pra jogar. Será que tem como tirar isso? Parece que não. Vamos jogar de novo, mas com algumas mudanças. Bom, então vamos lá. Eu tenho três pessoas bloqueadas no nosso esquadrão. O Bárbaro, o Greg e o Elprima agora. E eu vou usar eles na próxima batalha. Uou, olha isso! Agora as batalhas vão ter modificadores especiais. E o nosso objetivo é coletar gemas pra conseguir vencer. Como eu iniciei uma outra fase, a gente vai ter que escolher um deles pra iniciar. E eu vou começar com o Bárbaro, porque ele ataca. O Elprima, eu acho que ele é mais na questão de me avisar na defesa. Nossa, eu tô brigando com o esqueleto já? Que que é isso? Pera, vamos usar o Mano Turbo pra acabar com eles, um atrás do outro. Eu tenho que pegar o máximo de gemas possível. Ó, já consegui um pouco de moeda. Então vamos vir nesse baú pra gente liberar o Elprima. Boa, garotão! Opa! Jogador inimigo aqui atrás, né, galera? Será que dá pra gente atacar eles? Vamos usar o Mano Turbo pra atacar. Não vai fugir não, rapaz. Vem que vai. Vamos atacar esse inimigo, gente. Eu acho que se a gente acabar com ele... Boa, derrotado. Ainda consegui roubar um pouco de gema dele. Boa, vamos sair daqui antes que eu seja pego por esses Orcs. Ah, mais inimigo aqui em cima. Vamos atacar eles, vai. Vem cá, uso o modo Turbo. Uh, eles têm mais ira aqui, mas eu acho que dá pra vencer. Acabamos com o primeiro. Gente, eu acho que eu vou acabar com esses Orcs aqui, porque eles estão atrapalhando minha batalha. Toda hora eles me atacam. Vai, uso o modo Turbo. Acabamos com mais um Orc. Como eu tô com muito diamante, deixa eu abrir mais um baú pra eu liberar mais um membro na nossa equipe. Vai ajudar muito a gente agora. Aqui, ó, tem um baú aqui em cima. Ele é grátis. Dessa vez eu vou pegar o Greg, que ele vai me ajudar a quebrar as árvores pra conseguir pegar um pouquinho mais de gema. Vai lá, Greg. Quebra essa árvore o mais rápido possível, meu caro. Me ajuda aí. Enquanto isso, a gente protege ele com o modo Turbo. Já pegamos oito, mas eu ainda não tô em primeiro lugar. Eu acho que eu vou pegar outras árvores e aí depois a gente vai atrás de acabar com os outros esquadrões. Gente, juntamos dez gemas, hein? Tamo na frente. Ué, dá pra eu abrir mais um baú? Deixa eu pegar então mais um El Primo, que ele me ajuda. Caraca, eu tava achando que tinha um limite pra eu ter quatro pessoas em um esquadrão só, mas parece que não. Vamos pegar agora mais um El Bravo, porque eu fico com dois Bárbaro e dois El Bravo. Nossa, a gente tá muito forte agora. Pera, eu acho que eu posso usar isso pra começar a pegar as gemas do mapa inteiro. Tá pontando ali na frente que esse outro time, eles têm quatro gemas. Eu vou roubar deles. Ah, vocês vão voltar aqui. Vem cá, ativa o modo Turbo. Vamos pegar eles. Eles tão muito rápido. Não dá pra pegar. Tá, vamos brigar com esse aqui na frente. Tão com doze. Pego o Bárbaro. Agora eu tô com cinco membros do meu esquadrão, gente. Se eu brigar e acabar com eles, a gente consegue roubar as gemas que eles têm. E aí eu pego tudo pra mim. Eu só preciso eliminar o esquadrão inteiro que eles tão aqui embaixo. Vai, eu uso o modo Turbo. Foi mais um. Ainda tem mais três vivos deles, hein. Ah, mas eu não vou deixar eles escaparem. Aí, galera, derrotei mais um e consegui roubar as gemas deles tudo. Eu tô com vinte e duas gemas agora. Caraca, a gente tá muito forte. Vou pegar mais um Bárbaro dessa vez. Quanto mais pessoas eu tiver no meu esquadrão, melhor. Liberou uma mina aqui embaixo, que a gente pode pegar muitas gemas. Deixa eu pegar aqui então todas. Ó, vamos quebrar esse baú. Antes alguém pede primeiro que eu. Tô dominando essa parte. Caraca, o jogo é muito frenético. Eu tenho que jantar o máximo de gemas pra ficar em primeiro lugar, porque daí a gente consegue vencer. E quanto mais inimigos a gente vai acabando, mais gemas deles a gente rouba, basicamente. E é isso que eu tô fazendo, ó. Tô acabando com todos os outros esquadrões e tô pegando as gemas tudo pra mim. Eu nem percebi, mas a gente já tá com 80 gemas. Isso é muita coisa, tá? Vai lá, Greg. Quebra essa árvore. Me dá um pouquinho mais de gemas. Acho que eu venci essa pelo visto. A gente conseguiu pegar a gema demais. E em primeiro lugar, Alexi ficou com 80 gemas. Só que a gente sabe que isso ainda não é contra jogadores online. Senão não estaria tão fácil assim. Por eu ter ficado em primeiro lugar, eu consegui um total de 280 gemas. Dá até pra gente abrir um baú como recompensa. O que será que vem nos baús? Ó, deixa eu girar. Ah, eu posso pegar todos os itens que eu tenho. E a gente melhora eles pra abrir. O que será que vai vir de interessante? Tomara que venha um novo personagem pra me ajudar. Que isso? Nove bárbaros? Caraca, como é que a gente vai evoluir isso depois? Você coletou bárbaros suficientes para evoluir. É bem parecido com o Clash Royale. Juntando cartas iguais, a gente evolui o nível da nossa tropa. Igual eu vou fazer agora com o nosso bárbaro. A gente pode pegar ele e evoluir pro nível 10. Porque eu juntei nove bárbaros iguais. Só que gasta cem dessa bolinha. Deve ser uma gema. E aí ele vai virar um bárbaro de elite. Vamos evoluir. Como é que será que ele fica? Mano, agora ele é um bárbaro nível 2. Que da hora! Mas não é a única evolução que ele tem. Ainda tem a de 3 estrelas e a 4 estrelas também. Será que eu posso evoluir outro personagem além do bárbaro? Ahn, o Greg a gente não pode evoluir porque eu não tenho 10 Gregs iguais. E o nosso El Primo. Também não posso porque eu só tenho um El Primo. Evoluir personagens faz com que você avance na jornada. Faz todo sentido. Eu posso resgatar alguns prêmios aqui embaixo agora. E com esses prêmios a gente avança pelos outros mundos. É como se fosse um passe de batalha. Eu tava no nível 1 e como eu evolui as minhas tropas, agora eu evolui pro nível 2 e desbloqueei o Colt. Uma nova tropa. Ele é um lutador de longo alcance que causa muito dano. Eu vou querer ele com certeza no meu esquadrão. Olha que legal, agora o Colt ele fica dentro do centro da minha cidade, que bacana. Vamos testar pra ver se o nosso novo personagem é forte. Vou começar com o bárbaro da mesma forma que a gente começou a última vez. Isso aqui é o que? É um poder? É um power up e a gente ganha bomba. Que top! Deixa eu juntar um pouquinho de moedas, porque eu já vou abrir aquele primeiro baú ali embaixo e já vou tentar liberar o Colt. Porque ele é uma tropa que atira de longe e isso pode ser muito útil pra gente. Já acabei com dois esqueletos e juntei três moedas, mas ainda tá faltando alguns. Se bem que ali em cima eu tô vendo que tem um baú com três moedas que dá pra gente comprar, hein? Deixa eu chegar aqui perto. Ó, Colt, liberei. Vamos ver se o rapaz é bom mesmo. Olha que legal. Caraca, ele dá muito dano, galera. Vamos ver ele atirando nas coisas. Ó, solou a caixa. O esqueleto também não sobrou nada dele, que o Colt solou totalmente. Mas tem um grande problema. Dessa vez eu tô em décimo lugar. Vamos subir esse placar então, ó. Peguei um bárbaro agora, só que ele não tá evoluído igual meu próprio bárbaro. Deixa eu pegar aqui essas gemas. Eu tenho que subir rápido. Ah, eu não tenho um carinha que quebra madeira, né? Então eu não posso quebrar madeira com ele. Deixa eu acabar com umas tropas então, porque eu libero dinheiro e consigo abrir outros baús. Tá, vamos pegar o Greg agora. Vamos lá, Greg. Quebra essa árvore aqui pra mim, rapaz. Enquanto eu vou liberando esses orques aqui do lado. Só tô com uma gema por enquanto. Subi pra quatro. Só tô em primeiro lugar. Não achei que seria tão fácil subindo pela cara, senão achei que seria mais difícil. Será que a gente tá jogando contra jogadores de verdade ou é contra bot? Porque se for contra bot, eu vou ficar muito triste, cara. Eu tô achando que eu tô jogando bem, mas é contra bot. Vai, modo turbo. Acaba com esses outros inimigos. Foi todos. Uh, eliminamos um time inteiro, hein? Era o Jinly, mas a gente acabou com ele antes que ele pudesse me atacar. Vamos pegar mais um coach, gente, porque eu tô vendo que ele tá ajudando demais. Meu trope preferido é o coach. Além dele atirar de muito longe, ele é muito bom, cara. Ó, mais um jogador aqui embaixo, ó. Usa o modo turbo. Deixa eu só pegar aqui o El Primo pra ele me proteger. Vamos caçar esses jogadores, ó. Usa o modo turbo. Vai, vai, vai. Acaba com eles. Foi o primeiro, mas ainda tem mais um vivo. Modo turbo. Foi o segundo também. Tem mais algum jogador que tá vivo? Aqui do lado tem, ó, o Carinja. Não vai fugir não, rapaz. Vem cá. Vai, acaba com ele, galera. Atira nele. Foi mais um. É, eu acho que eu acabei de limpar a maioria dos jogadores que tinha vivo, viu? Ainda tem só o Belê e o Hogan. Se eu andar pelo mapa, provável que encontra eles. Mas vamos aumentar um pouquinho o nosso esquadrão agora. Vamos pegar mais um Barbaro, e aí depois eu vou atrás de pegar mais um coach. Achei aqui, ó. Olha só, achei dois jogadores. Galera, vamos acabar com eles pra gente conseguir roubar as gemas que eles pegaram. Mais um ali em cima. Foi. Acabei com o Praedor. Nossa Senhora, tem muito esquadrão aparecendo. Vai, pega mais um coach. Olha lá, o que tá em segundo lugar acabou de aparecer. É esse tal de Belê. Ele é forte, hein? Vamos usar uma bomba pra acabar com eles? Toma bomba. Joga bomba neles. Eita, joguei errado. Pera, será que a gente vai acabar antes que ele fuja? Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Falta só mais um pra acabar com o Belê. Vai, galera, mora o turbo. Vai, vai, vai. Elimina, elimina, elimina. Falta só mais um pouquinho. Boa! Derrotamos o Belê e ainda roubamos todas as gemas que eles tinham. Só que por eu ter batalhado, eles acabaram tirando um pouco mais o meu esquadrão. Eu vou ter que refazê-lo. Vamos pegar aqui mais um coach pra atirar de longe. E agora vamos dar uma farmada pelo mapa pra gente pegar um pouquinho mais de esquadrão. Ó, tem mais um aqui. Cadê? Eu quero pegar agora um El Primo pra ajudar na proteção. Por enquanto, eu tô em primeiro lugar. Dá pra gente segurar as gemas que eu tô pra vencer esse round. Acho que acabou. Será que eu venci de novo? Eu tô sinceramente achando que eu tô jogando contra a bot, tá? Isso aqui não é jogador online. Mas o que importa é que ficamos em primeiro lugar e ainda ganhamos um bônus gigantesco. Qual personagem vai vir agora nesse baú? Da última vez, a gente pegou o coach, não foi? Não, foi outra coisa. Não foi o coach, não. Mas nesse baú, a gente pegou o... Médico? Oh! Deve ser um personagem de suporte. Que bacana. Você desbloqueou o livro de conquistas. Dê uma olhada. O que será que tem nesse livro de conquistas? A gente ganha recompensas e pode avançar pelo mundo também. Ah, tem um menu inteiro de missões e quando completa elas, a gente ganha recompensas. Igual agora. Então, se eu coletar o de descobrir o esqueleto, a gente ganha recompensa. De descobrir o Goblin, Brigão, o Lançador. Todos eles me dão item pra evoluir na jornada de esquadrão. Mas o detalhe importante é que tem três menus de missões. O monstro, modificadores e feitiços. As missões dos monstros, a gente já pegou. Mas também tem as de modificadores, ó. De descobrir profusão de turbos. E profusão de feitiços. São aquelas habilidades que a gente usa no mapa. Elas também dão recompensa. Também tem os feitiços, ó. A fúria e a bomba. Todas elas me dão recompensa. Que bacana. E agora, vamos jogar e progredir um pouco. Bom, eu acho que a parte do tutorial do jogo, a gente acabou de passar. Então, o que eu for jogar agora, provável que seja um jogo de verdade. Cá, entre nós que até agora, eu tenho certeza que tudo foi só tutorial. Era só bot. Agora o jogo vai começar de verdade. Vamos começar com o coach, porque eu gostei muito desse carinha. Ele é muito forte. Oxi, eu tô com... Pera aí, eu tô com dois coach? Isso porque nessa fase, a gente vai ganhar o dobro de personagem nos baús. Vamos ficar esperto com isso então. Se eu perder tempo, é perigoso a gente sair pra trás dessa batalha. Cadê? Eu preciso urgente de um baú pra ganhar dinheiro. Opa, achei que é um esqueleto. Me dá moeda. Vamos quebrar essa caixa também. Já consegui juntar cinco moedas. Vamos abrir aqui esse baú. E eu precisava muito de um bárbaro agora. Vamos colocar o eu-primo. Olha isso que quebrado, cara. Ao invés de vir só uma tropa, vem quatro no total. Uso turbo. Nossa, a batalha eu vou perder. Eita, galera, foge. Agora é o jogador de verdade. Vocês viram a diferença, né? De jogador de verdade pra bot. Quase que eu morri pra eles de besteira. Então, eu vou ter que usar muita estratégia. Calma. Eles estão perto de mim. Rapaz, eu não quero briga não, hein? Tô de boa aqui, ó. Tô na tranquilidade. Vamos brigar só com os NPCs do mapa. Pra gente conseguir juntar dinheiro, ó. Ativa o turbo. Esse aqui não morre. Tá louco, ele tá imortal, ó. Aí, peguei moeda. Quem que eu posso pegar aqui agora? Nossa, eu precisava muito dos bárbaros, cara. Não vê nenhum bárbaro até agora. Tá bom, mas conseguimos pegar o eu-primo. E também temos o coach. Ué, cadê meu coach? Perdi ele. Que isso, cara? Meu coach sumiu. Aqui, o bárbaro. Apareceu o bárbaro. Vamos pegar. O esquadrão já ficou maior agora. Tá tudo pequeno. Vambora, galera. O pessoal tá muito rápido. Eu precisava pegar o carinha da madeira, né? Ele que costuma me dar muito dinheiro. E se eu farmar um pouquinho com os esqueletos e juntar moeda? Aí, será que vai liberar ele? Cadê Greg? Boa, liberou o Greg. Eu vou começar a quebrar um pouquinho das árvores, porque pelo menos a gente consegue juntar algumas gemas. Antes da gente ser atacado, né? Igual vai acontecer aqui agora. Tem um inimigo ali do lado. Eu vou sair de perto dele. Perigoso, ele tá mais forte que eu. Eu já tô com sete gemas. O cara que tá em primeiro, que é o tio Balinks, ele tá com 27. Ele tá totalmente na minha frente. Se eu não dar um jeito agora de começar a farmar e liberar mais algumas tropas, eu tô alascado, viu, rapaziada? Tá, vamos liberar agora o médico, pra ele curar nas minhas tropas enquanto eu batalho. E vamos sair desse lugar, porque começou a aparecer vinhas. Elas dão dano em mim, que que é isso? Por essa eu não esperava. Ó, mais uma árvore. Ganhei quantas gemas? Pouquinha delas. Ah não, velho. Tá louco essa fase. Tá difícil eu conseguir gemas igual o pessoal aí. Tá começando a aparecer algumasinhas pelo mapa inteiro. Eu tenho que ficar esperto com elas, ó. Tá, mais um baú. Tô com 13 gemas. Nossa, eu tô muito pra trás. E o cara ali embaixo, ele tá com um estoque gigantesco. Não dá nem pra tentar brigar com ele, ele tá muito forte. A verdade é que ele dominou aquela mina inteira. Não tem como eu fazer nada contra ele, ele tá muito forte. E se eu tentar brigar, é perigoso eu perder. Opa, subiu na classificação, hein. Tô com 36 gemas agora. Será que dá pra gente brigar com esse carinha aqui atrás que tá com menos? Ó, vamos tacar uma bomba nele. Ih, tá aqui a bomba errada. Ô Alex, aí não, meu cara, aí não. Pera aí, galera. Vamos comprar agora mais um coach pra me ajudar. E vamos tentar atacar alguém, porque o tempo tá baixo. Vem cá, carinha. Vem aqui. Vai. Usa o turbo, galera. Vamos atacar. Será que eu venho essa batalha? Ele tá mais forte que eu, mais perigoso a gente vencer. Nada, eu tô mais forte que ele. Volta aqui. Ah, mas você não vai fugir, não vou deixar. Vem cá, vem. Vamos usar o nosso modo turbo. Vai. Só mais um. Uh, quase venci dele, gente. A nossa chance pra ficar em primeiro lugar tá muito alta. Cheguei em terceiro já. Eu acho que tá até pro descer e brigar com o cara que tá em top 1. Nossa, foi por pouco que eu não fiquei em primeiro. O jogo pra iniciante é muito difícil. Mas olha só, a gente conseguiu ficar em terceiro lugar e eu quase fiquei em segundo por uma gema. Tá bom, hein. Não vamos reclamar, eu sou iniciante no jogo ainda. Calma, gente. Eu não sou ruim. Agora torcei que venha alguma tropa muito boa nesse baú pra me ajudar na batalha. Veio 5 Greg, tá. Não é o suficiente pra opar ele pro nível 2 ainda. Beleza. Parece que você já consegue encarar alguns desafios. Hum, interessante. Tem alguns desafios de iniciantes e eu vou participar deles. Ah lá, concluí duas batalhas e eu vou ganhar 200 reais. É, e era esse o desafio de iniciante? É missão diária. A gente não venceu aquela batalha por falta de experiência, mas agora a gente vai preparado. No meu livro eu tô vendo que dá pra eu pegar algumas recompensas. Eu vou pegar todas elas pra eu opar o meu nível. Eu tava nível 2. E agora eu fui pro nível 3, hein. O que que vem de recompensa? 6 mil moedas. Interessante. Eu queria que fosse um personagem novo, mas tá bom, 6 mil moedas. Deixa eu olhar meu esquadrão pra ver o que que serve aquelas moedas. Será que dá pra gente fazer alguma coisa? Não. Mega deve ser uma evolução mais pra frente. Vamos começar olhando pelo coach. Eu consigo gastar dinheiro pra evoluir ele? Ah, não consigo, ó. Só se a gente estivesse sendo aquela moedinha ali. Mas tem uma coisa que me chamou muita atenção. Se eu me conectar na minha cota da Supercell, eu ganho a Rainha Arqueira, que vai me deixar mais forte. Eu tô com um pequeno medo desse jogo me viciar, que é o que tá acontecendo. Agora a minha conta tá criada. Será que a gente realmente vai ganhar a Rainha Arqueira? Ganhei a Rainha Arqueira. Uh, temos 5 tropas agora. Diferente. Eu só fiquei na dúvida, pra que que serve aquele dinheiro ali em cima? A gente não abriu nenhuma loja ainda. E como dá pra ver aqui embaixo, também não tem nenhuma loja. Mas eu quero ver como a gente sai em uma batalha depois de aprender o básico do jogo. E agora vai ser online contra jogadores de verdade. A gente precisa ganhar gemas e as pinatas também tem muito recurso. Vamos começar rápido. Vou escolher o Greg. Nossa, não sei se foi uma boa ideia pegar o Greg, galera. Pelo menos tem a pinata, né? O Greg, ele consegue quebrar a pinata muito mais rápido do que os outros. Se eu der sorte, a gente pega uma tropa boa. Peguei dinheiro. Beleza, Greg. Muito obrigado. Dá pra gente abrir esse baú, pegar o Bárbaro. Vamos correr, gente. Já tô em sétimo lugar. Eu tô muito devagar. Aqui embaixo dá pra gente pegar a Rainha Arqueira que a gente acabou de desbloquear. Nossa, ele é muito forte. Dá pra fazer um combo muito bacana se eu continuar deixando meu squad muito mais forte. Como eu peguei o nosso Greg desde o início, eu já consigo quebrar um pouco de árvore pra pegar gemas, igual eu tô fazendo aqui agora. E isso vai me ajudar a ficar forte muito rápido. Vamos pegar mais uma Rainha Arqueira. Eu tava precisando pegar um Bárbaro, tá? O Bárbaro fazia a linha de frente. Senão eu vou acabar morrendo sem ele. Vamos farmando devagarzinho até eu encontrar outro jogador. Que eu acabei de encontrar. Nossa, aí não, hein? Pera aí, pera aí. Acho que eu mato, acho que eu mato, acho que eu mato, hein, galera? Vai, vamos usar aqui o nosso Turbo. Que isso? Ele tem proteção. Oxi! O cara não morre, galera. Boa! Derrotei. Nossa, o cara tava com muita tropa. Ele não morria de forma nenhuma. É, mas de qualquer forma ele acabou me ajudando, tá? Por ele ter morrido, agora eu tô em primeiro lugar e eu tô com um squad muito forte. Vamos aproveitar disso e começar a farmar mais ainda. Tá, ali em cima tem um dragão. Desvia dele. Vamos pegar aqui. Deixa eu ver agora o que eu posso pegar. O El Primo. Tá faltando ele pra me ajudar na proteção. Esqueci disso. Por enquanto eu tô em primeiro, mas eu não posso baixar a guarda. Vamos pegar muita moeda pra gente conseguir abrir os baús e pegar mais esquadrão ainda. Quem que temos aqui? O Colt. O Colt é tirador de longe. Bom, muito bom. Será que tem mais baús perto de mim? Eu tava precisando abrir alguns. Ó, tem esse aqui embaixo de 30 moedas. Quem que a gente pode pegar? Mais um Bárbaro. Eles são ótimos pra batalha. Caraca, por eu ter pego dois Bárbaros, agora eu criei um Bárbaro nível 2. Por isso que na última vez o meu Bárbaro tinha sumido e ele tinha evoluído. Agora faz todo sentido. Vamos pegar agora mais um El Primo pra ele também evoluir e ficar um pouco mais forte. Cair pra terceiro lugar, galera. Não tô gostando disso não. A gente pode tentar usar as pinatas, né? Ai, calma, tem um jogador aqui embaixo. Eu acho que se eu brigar com ele, talvez pode dar bom. Vamos só ficar um pouquinho mais preparado aqui em cima, porque se ele chegar e eu tiver desprevenido, a gente perde. Quem que eu posso pegar agora? O médico pra me curando. Ah, e nessa fase também tem vinhas. Tem que tomar cuidado com elas, porque depois de um certo tempo, ela começa a tomar conta do mapa inteiro. E isso é muito perigoso. Vamos sair de perto delas, vai. Jogador, vai gente. Hora de brigar. Vamos lá, mano Turbo. Derrotamos mais um jogador. Peguei as gemas dele todas pra mim. Ah, eu tô preparado já. Ah, o que que eu posso pegar agora? É o primo. Me ajuda aí, ó, o primo. Vamos deixar meu squad muito mais forte do que ele tá. Gente, batalha, hein? Aqui em cima tem um carinha chamado Megusta. Eu acho que dá pra gente brigar com ele. Vem, vem Megusta. Toma aqui cura, deixa eu me curar. Ah, quer fugir? Não vou deixar não, rapaz. Volta aqui. Eu vou matar você, eu vou pegar tuas gemas. Você tá achando que vai fugir? Não vai mesmo. Gente, eu acho que dá pra gente acabar com esse carinha. Se eu vencer ele, a gente pega toda a gema dele pra mim. Peguei. Nossa senhora. Tô muito rico agora, tá? Eu roubei todas as gemas que ele tinha e eu fui pra 164. Muito bom. Ahn, Rainha Arqueira. Vamos pegar ela também. A gente viu que ela já é muito boa pra gente. É a melhor tropa até agora, né? De longe. Eu já consegui criar até uma nível 2. Pelo que eu tô vendo, se eu junto 3 ou 2 tropas iguais, a gente evolui ela pro nível 2. É bom saber disso, porque eu posso começar a pegar tropas iguais pra elas ficarem um pouco mais fortes. Tá, vai acabar. Vamos pegar mais uma Rainha Arqueira. É, eu tô em primeiro lugar. Se eu manter isso por mais um tempinho, a gente vence. Ó um carinha aqui embaixo, dá pra atacar ele. Vai. Bomba? É, nem precisou. A gente conseguiu vencer. E esse jogo é muito bom, cara. Fiquei em primeiro lugar por muito pouco, mas a gente conseguiu juntar 180 gemas. Olha o bônus dessa vez. Quase 400 gemas em uma única fase. Vamos lá, Balzão. Vem algo bom dessa vez, hein? Tomara que você venha uma Rainha Arqueira pra ajudar a upar ela, hein? Vem algo bom aí. Novo personagem. O Rei Bárbaro. Ele é um bebê. Será que ele é bom na hora da batalha? Ele é defensor. Talvez ajude a gente, quem sabe? Uma coisa eu posso falar pra vocês. Esse jogo é muito bom. E tem uma pequena chance de eu ter viciado nele. E tem uma pequena chance de eu ter viciado. E tem uma pequena chance de eu ter viciado. E tem uma pequena chance de eu ter viciado. E tem uma pequena chance de eu ter viciado.